Olá, meus amigos, tudo bem? Voltei aqui para fazer um vídeo por sugestão de um inscrito do canal, o Marcos Moraes. Ele pediu que eu fizesse um vídeo para falar sobre a polêmica que tem gerado em relação ao voto à distância lá dos Estados Unidos, aquele voto que é enviado pelos Correios. E, segundo o Marcos, ele não teria entendido muito bem quantas pessoas poderiam levar as cédulas, se é que eu entendi bem a sua pergunta, Marcos. Mas, enfim, para a gente falar sobre as eleições dos Estados Unidos, primeiro eu quero fazer algumas considerações em relação àquele país. Os Estados Unidos é um país com mais de 9,3 milhões de quilômetros quadrados, tem ali mais de 320 milhões de habitantes. Para ter uma ideia, nós temos um pouco mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a nossa extensão territorial, e nós temos aqui uma população aproximada de 210 milhões de habitantes. mas os Estados Unidos, apesar de todo esse tamanho, ele é apenas o quarto em extensão territorial à frente do Brasil. E o primeiro, nós sabemos que é a Rússia, que tem quase o dobro de tamanho dos Estados Unidos, apesar de ter menos da metade da população americana, porque a Rússia tem suas especificidades em relação ao seu território, onde tem muita geleira, onde tem lugares áridos, que não são habitados ou pouco habitados. Mas, enfim, vamos voltar a falar, então, o que interessa sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem 50 estados, enquanto nós temos aqui 27 unidades de federação, são os Estados, lá eles têm 50 estrelas na sua bandeira. Lá, a bandeira americana também tem os Estados representados por estrelas, como aqui no Brasil, a nossa bandeira. E também tem 13 listras horizontais, sendo 7 vermelhas e 6 brancas. E aquelas 13 listras horizontais representam, então, as colônias, as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. E, nos Estados Unidos, o sistema de eleição é bem distinto do nosso, é bem diferente, o sistema lá não é direto, você vota, mas nem sempre o candidato a presidente ele será eleito, aquele que tiver maior número de votos, como é o nosso caso aqui. Bom, lá nos Estados Unidos, o parlamento é composto por 100 senadores e 435, que eles chamam lá de representantes, que são os deputados. Então, como são 50 estados, cada estado tem dois senadores. e os deputados, eles são divididos dependendo da população de cada estado. Assim como os delegados, porque lá a eleição é feita dessa forma. Então, tem os delegados, são 538 delegados e são distribuídos também pelos estados, proporcional dependendo da população do estado. Por exemplo, a Califórnia, que é um estado muito populoso, ela tem 55 delegados. Já a capital, Washington e alguns outros estados pequenos, eles têm apenas três delegados. Então, aquele candidato que vencer, por exemplo, lá na Califórnia, ele conquista 55 delegados. Como são 538 delegados, aquele que fizer a metade mais um, ou seja, aquele que somar 270 delegados, será o eleito. Nós sabemos que, em 2016, o Donald Trump teve menos votos. Na computação dos votos totais, ele teve menos votos que a Hillary Clinton. Só que a regra lá é você vencer nos estados mais populosos e você tem mais chance de ser eleito, porque você pega aquele maior número de delegados. Então, quando você soma 270 delegados, você já é considerado eleito. E agora, falando especificamente sobre os votos à distância, nós temos lá cinco estados americanos que eles são exclusivamente feitos os votos dessa forma. As pessoas recebem essas cédulas pelos correios e elas fazem essa votação ou se dirigem a um local de votação ou depositam pelo próprio correio e o correio, então, encaminha esse voto em envelope lacrado. Nós temos alguns outros estados, se não me engano, uns 29 estados, que também as pessoas podem requisitar, as pessoas podem requisitar essas cédulas pelos correios. E cerca de um mês antes, essas cédulas chegam na residência dessas pessoas e elas, então, fazem essa votação, mas não exclusivamente pelo correio. E tem alguns outros estados, demais estados, eles também fazem, só que tem muitas outras exigências, né? Você tem que ter alguma justificativa por que você está votando daquela forma. E esse ano, devido à pandemia, então, estão apostando mais nessa modalidade de votação, que é essa votação à distância. E, então, está havendo uma polêmica sobre esse sistema de votação porque o presidente Trump não confia nessa modalidade de votação. Segundo ele, ela pode ser propensa a ter mais fraudes. E não deixa de ser uma preocupação relevante porque, quanto mais você tem um percurso maior desse envelope, desse voto, mais pessoas terão acesso e, sim, durante esse trajeto desse voto, pode, sim, ter fraude. Ninguém pode negar isso. Na minha opinião, eu acho que o voto local, como é o nosso aqui na urna eletrônica, desde que tivesse o voto impresso, seria a forma mais correta, mais segura de uma eleição, porque você teria o resultado eletrônico e você teria, ali, então, o voto físico para você fazer a conferência posterior. Não confio, também, nas urnas somente eletrônica. Mas, enfim, lá no caso dos Estados Unidos, lá o voto é em cédula e ainda tem essa modalidade que esse ano, devido à pandemia, será usada muito de forma, muito abrangente e, com certeza, haverá uma preocupação, sim, dada o volume de votos que estará transitando pelo que... A gente fala Correios, mas Correios é o nosso aqui, o nosso sistema de postagem, né? Lá o serviço de postagem, lá tem várias empresas que fazem esse serviço. Lá não existem os Correios. É que a gente acaba generalizando aqui, chamando de Correios serviço de postagem. Mas, enfim, esse serviço, esse voto pelo serviço de postagem, realmente, ele não tem a segurança que teria um voto feito ali no local de votação. Mas, vamos aguardar para ver o que vai acontecer e vamos ver se, realmente, a população americana vai adotar, realmente, em massa, essa maneira de votar, que é o voto à distância, e se haverá fraude, se fraudes serão descobertas ou não. Isso aí, só o tempo pode dizer. Lembrando que tudo que eu falei aqui a respeito das eleições americanas foi, assim, de um modo bem superficial, porque existem muitos detalhes e muitas, em quase todas as regras, lá tem as exceções. Tá bom? Então, eu estou falando aqui de uma forma bem genérica, porque você pode pesquisar e você vai ver que existem exceções, inclusive, inclusive, na questão dos delegados ali, que tem dois estados que são, tratam de forma diferente, tem vários detalhes que eu não entrei aqui, então, porque o vídeo ficaria muito longo e eu falei de forma bem genérica e, para ser o mais sucinto, o mais breve possível aqui no vídeo, para não ficar muito cansativo, tá bom? Bom, e por hoje era isso. Eu espero ter conseguido ajudar o Marcos Moraes, que fez a sugestão do vídeo e dizer que estou à disposição dos inscritos do canal e você que estiver assistindo, se tiver alguma sugestão de vídeo relacionado à política, nós vamos buscar, nos informar e vamos tentar fazer o vídeo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, que você dê o seu like, dê o seu joinha aí, se você não gostou, que dê o seu dislike, se você não foi inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e dê essa força para o canal, ok? Então, que tenhamos todos um final de semana abençoado por Deus. e aí